Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Hoje eu estou aqui com o Xodó e com o Jefferson. Boa noite, Xodó! Boa noite! Boa noite, Jefferson! Boa noite, Narelo! Boa noite, Xodó! Boa noite! Seja bem-vindo aqui a mais uma vez o nosso Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. E a gente está celebrando 20 anos, hein, Xodó? E você está aqui há muito tempo também, né? Ué, rapaz, eu tenho um tempinho já que eu costumo vir aqui de São Jorge, né? Porque eu vim aqui quando eu era criança ainda. Naquele tempo que eu tinha 13 anos de idade, né? Que eu vim e já comecei a ver aqui o Cavaleiro de São Jorge, né? Não cheguei muito a festejar aqui, né? Mas eu cheguei já a ter o conhecimento, né? E por isso hoje eu estou aqui em homenagem, né? De Nossa Senhora da Abadia, né? Que hoje é o dia, né, da Nossa Paduaíra lá na minha região, né? Mas ela quis que hoje eu viesse para cá, porque eu estava de prano de ir para lá, né? E hoje eu estou aqui com vocês aqui, né? Para poder, gente, dar uma homenagem a ela. Isso mesmo. O Xodó, ele é do Sítio Histórico Calunga e está com a gente há muitos anos. Hoje ele está aqui porque nós estamos no nosso Império Virtual, como vocês podem ver. A Tila, a Rosilene e a Laura prepararam uma mesa bem bonita, porque é como se vocês estivessem aqui com a gente. E aí eu quero saber de você como que é lá os festejos. A gente quer entender um pouco dos festejos. O festejo é o seguinte, que chega, já tem, tipo, seis meses que todo mundo já vem programando, né? Quem plantou roça, quem fez algumas coisas, né? Porque o dia cinco, ninguém faz mais nada, é comemoração. Aí está começando a festa da padroeira no dia de ela hoje, né? Que dia cinco é dia de Nossa Senhora da Neve, né? E aí vai contando as novenas, né? E chega até hoje, dia quinzo, né? Que é o dia da padroeira Nossa Senhora da Abadia, né? E por isso hoje estamos aqui presentes, né? Para a gente agradecer a ela também um pouco, né? Que, inclusive, na minha região, a gente começa rezando, né? Às sete horas, todo mundo, até antes de jantar, todo mundo vai fazer homenagem a ela, né? E por isso estamos aqui para nós começar também. E acho que todo mundo rezando, né? Para agradecer a ela, né? Verdade. E uma coisa também importante, Odó, que a Nossa Senhora da Abadia, ela é uma padroeira muito forte, lá no sítio histórico Calunga, e na Romaria do Muquem também, que acontece em agosto, né? Também, rapaz. Ela é muito forte também, né? A do Moleco, que acontece no dia 15 de setembro, por causa que o pessoal deu para dividir, porque o pessoal deu para vir para a nossa região, para poder assistir a nossa também, né? Mas é a data também, na mesma data de hoje, 15, é a data de Nossa Senhora da Abadia também, nossa padroeira, né? Que começa no Moleco, dia 15 de setembro, né? Que alguém a fez em alguém e não sabe, e acha que a nossa padroeira é só lá no nosso local. Não é, não. É em vários locais, né? Hoje tem a nossa padroeira, né? E hoje todo mundo está em homenagem a ela, né? E aí, começa ali no dia 5, né? De Nossa Senhora das Neves, e depois? Tem a do Divino Espírito Santo? Tem a Divino Espírito Santo, né? Que acontece no dia 14, né? Que foi ontem, né? O Império do Divino também, né? Que é outra reza também, que o povo continua a rezar cada dia a mais, né? Que hoje é o dia que o pessoal mais reza, né? E amanhã é o dia do nosso padroeiro também, né? Que é uma comemoração do nosso local, né? Que também tem reza também, né? Do Jadesso Marte, Nossa Senhora da Abadia, né? Tem a folia também, né? Que a fez alguém não acha que não tem. Tem uma folia, né? Na nossa padroeira, né? Que é uma protetora que sempre gostou dessas tradições, né? A sursa também, na hora do marto, né? Que nós deixamos de falar que é uma comemoração e em forma também de agradecer, né? A nossa padroeira, Nossa Senhora da Abadia, o Divino e o Pai Eterno, né? Nossa Senhora das Neves também, que nós cabemos de falar, né? Que está todo mundo lá no Artar, né? Na minha região, né? Mas, finalmente, né? Com essa pandemia que teve rolando aí, né? Hoje a gente está comemorando só o pessoal mesmo da comunidade, né? Que está lá hoje, né? Está acontecendo reza na nossa comunidade hoje, né? Dia 15 de agosto. E, Xodó, então aí... Ontem foi do Divino Espírito Santo? Divino Espírito Santo. Aí hoje seria o levantamento do mastro com a bandeira de Nossa Senhora da Abadia, né? Nossa Senhora da Abadia, isso mesmo. E aí tem a mesa de comidas, igual a Catila montou aqui. Mas antes da comida tem que ter a reza, né? Tem que ter a reza. E o que você acha, então, da gente rezar para começar os trabalhos aqui do Encontro de Cultura? Vamos rezar um pouquinho, né? Eu vou começar a rezar um pouquinho, porque é algo que eu sei também, né? Que sempre deixei um pouco das minhas rezas também para meus avós, alguns tios meus, né? E eu ajudei a cantar uns pouquinho, né? Mas hoje eu tenho a minha preferida, que sempre, todo ano, eu rezo ela, né? E por isso, nós vamos rezar, né? Um pouquinho, né? Isso aí. Então, você puxa a reza para nós aí, que a gente vai te acompanhar aqui, Xodão. Então, vamos... Todo mundo... Eu começo a rezar, né? Eu fecho um pouquinho meus olhos, né? Para poder, assim, entregar um pouquinho a Deus, né? E por isso, nós vamos começar, né? Uma hora da manhã, ele vai Sem medo, sem pavor Na mão de Deus, ele leva a imagem do Senhor Duas horas da manhã, ele vai Sem medo, sem pavor Na mão de Deus, ele leva a imagem do Senhor Três horas da manhã, ele vai Sem medo, sem pavor Na mão direita, ele leva a imagem do Senhor Eu vou rezar mais uma Porque ela me pediu, né? E eu cheguei a lembrar de mais uma reza, né? Então, por isso, nós vamos rezar mais uma Claro, sempre bom Estamos precisando nesse momento O galo canta o meu dia Canta, meu galo santo Canta, meu galo santo Canta nos pés da Virgem Maria Três horas da manhã, meu galo canta o meu dia Meu galo canta, meu galo canta Meu galo canta o meu dia Quatro horas da manhã, meu galo canta o meu dia Canta, meu galo canta, canta Meu galo santo nos pés da Virgem Maria Vivo na Senhora da Abadia, né? Isso é um pouquinho que eu sei Eu lá no meio da minha comunidade Eu sou um pouco mais jovem E os pessoal Mas eu compartilho também Rezar o meu pouquinho que eu sei Muito obrigada, Chodô Eu começo a agradecer Nossa Senhora da Abadia Assim, né? Pela reza, né? Que a gente começa, né? E quando chega amanhã, né? No dia de amanhã A gente começa a rezar de novo, né? Porque hoje é um dia e amanhã é outro dia Então, todos os dias, até amanhã Todo dia, o povo reza um pouquinho, né? Para poder agradecer ela, né? E agradecemos também com a Sussa, né? Porque a Sussa tem um ritmo dos cantos Que é um canto de reza também, né? Porque em pessoa que entende Tem uns cantos que é canto de reza também E por isso, o pessoal agradecemos com a Sussa também, né? Aqui a festa tem sempre a ver com religião, né, Chodô? É, tem que ter porque o pessoal gosta, né? Para se cuidar Ficar todo mundo abençoado Somos que moramos na zona rural Trabalhamos com essa produção, né? Que é a nossa cultura, né? E por falar em produção Tem muitas pessoas que acham que isso não é uma cultura Mas é uma cultura verdadeira Que vem da nossa... Não é uma criidade que a gente está criando agora Isso é uma coisa que já vem do fundo, né? Nasce com a gente Então, por isso, a gente está toda vez levantando Para não deixar a cultura cair Tá certo, Chodô E agora, para a gente concluir A gente quer saber um pouco dos seus produtos Que você trabalha Fala um pouquinho para a gente Quais são os produtos que você trabalha? Ah, eu, pouco tempo Eu fui convidado pela Daniela, né? Aqui, em convidado para ela Em uma rede de raizeiro, né? E aí eu achei o importante E gostei E fui mostrar um pouco do meu conhecimento Sobre as raízes do cerrado, né? E também sobre o conhecimento do nosso cerrado tem, né? Guardado ali Que muitas pessoas não sabem, né? E aí eu comecei um pouco Já trabalhava um pouco também com a semente, né? Do cerrado, né? Que, inclusive, a Oca Brasil Vocês me desculpem falar um pouquinho Mas a Oca Brasil também É uma que eu sempre deixei um pouquinho de falar Sobre dela, né? Porque foi uma das culturas que chegou aqui primeiro, né? Se alguém viu uma jovem aí Foi uma das coisas que chegou E incentivou o cerrado a ficar de pé, né? Que hoje foi muito bom Esse nome das coletas aí chegar Cerrado de pé Porque o cerrado precisava ficar de pé mesmo Pra gente também poder ficar de pé Pra gente todos, né? E hoje tem muitas pessoas que não sabem Que o cerrado são muito maravilhosos, né? E hoje eu trabalho com um pouco de alimentos do cerrado E quais são eles, Chodó? Hoje eu trabalho com a seiva do jatobá A farinha do jatobá também Hoje a gente trabalha com a castanha do baru A seiva do baru também E tem várias medicinas Não dá nem pra falar tantos nomes Que é muitos, né, Chodó? Que é muitos, né? Mas, assim, a Daniela mesmo Tem uns vídeos que já foi A gente já filmou com ela, né? Falando sobre as medicinas E por isso eu tô falando sobre ela aqui, né? Que não deixamos de agradecer Essa pequena pessoa que eu amo demais, né? E vocês todos também Que tá aqui, né? Hoje o Judano A gente segurava todo esse cerrado, né? Que a gente precisava criar uma corrente forte, né? E cada vez criando mais corrente Porque eu acho que ainda tá um pouco pequena, né? A criadade de levantar o cerrado, né? E por isso hoje eu trabalho um pouco com medicina, né? E algumas coisas do cerrado que é comestível também, né? Hoje, graças a Deus também E agradeço muito também ali A feirinha ali Cultural ali de Alto Paraíso, né? Que é onde eu disponho um pouco dos meus produtos, né? Lutei muito ali com a diretoria Enfrentando o fiscal, né? E pedindo a ele força E parece que Deus E nossa padroeira Nossa Senhora da Abadia Tocou neles, né? E tá cuidando E deixou hoje eu estar lá do lado deles, né? E hoje E várias pessoas também Tendo nosso conhecimento, né? Da nossa cultura Das nossas coisas que a gente criamos E temos lá Garantindo há muito tempo, né? Não deixando perder o nosso conhecimento, né? E por isso hoje estamos aqui com você, né? Agradecer Nossa Senhora da Abadia Vamos agradecer Nossa Senhora da Abadia Pelo encontro Agradecer a Daniela também Que realiza o encontro de raizeiros Benzedeiras, parteiras e pajés Aqui na Chapada dos Viadeiros E é uma grande parceira da gente Então a gente deixa o abraço pra ela carinhoso Que tá sempre auxiliando Esses povos do Cerrado Na valorização dos seus saberes De suas tecnologias E agradecer ao Xodó Que veio aqui Representando a comunidade do Sítio Histórico Calunga Infelizmente a gente não tá em muitos, né? Aqui Isso, pois é, né? Eu, assim Agradeço a ela também, né? Porque eu ia pra minha comunidade Pra mim ia até aos pés dela, né? Mas Eu tive, assim, convido vários dias já E hoje fui convidado E não deixei Não podia deixar de vir, né? Falar dela, sobre ela aqui Que hoje Estamos aqui na frente dessas camas Que eu até fico, assim, um pouquinho Mais nervoso E falar sobre ela, né? Que talvez alguém não ia falar sobre ela Pra todo mundo Saber, né? Que ela é uma verdadeira milagrosa Né? E, assim Ô, Daniela Um abraço do Xodó pra você, viu? A gente te ama Os Calunga Tu te ama Vocês todo mundo, né? Que Vai à nossa cultura, né? Agradecer nós E agradecer Nossa Senhora Da Abadia, né? Que o Juliano Nunca dele faiou Vocês acreditam nisso? Foi todos os anos, né? Que o Juliano nunca faiou Né? Sempre todo mundo vê ele longe Mas quando chega no dia de Ontem de ontem Chega Quando dá no dia de hoje Ele tá presente Né? Ele do toda a graça Né? É isso aí, Xodó Sempre está presente Ele tá presente E a gente agradece Mas esse também Né? Isso aí A gente agradece E vamos agora pro VT Pra assistir mais um episódio Do nosso especial Do Sítio Histórico Calunga Tchau